Música Olha só gente, estávamos aqui, né, parado ali, ó, caminhão, aí conhecemos aqui uma pessoa que segue o nosso canal, vou deixar ele se apresentar, porque ele ficou aqui rodando, viu, o nosso caminhão, deixa eu deixar ele se apresentar, fala aí, seu nome. Olá, bom dia, eu sou David Corado, sou português, vivi 5 anos no Brasil, minha esposa é brasileira também, estou vivendo aqui na Suíça, trabalho aqui na Suíça, vivo aqui na Suíça, também trabalho com caminhões, mas só o nacional aqui, transportando frutos e legumes. Ah, ele também. E é assim. É, o caminhão dele é aquele ali, ó, aquele amarelinho, só o cara retornar, Petraca, ele trabalha aqui. E aí, aí ele falou que estacionou, viu aqui um caminhão, falou, eu conheço o caminhão, depois eu... Parei para tomar café e vi o caminhão, eu vi o caminhão, eu conheço o caminhão, mas quando vi as placas, são eles, mas estavam dormindo e eu não quis encontrar, fiquei esperando um pouco mais de tempo. Pois é, a gente, e a gente, assim, lógico, a gente dormiu pra caramba, porque a gente já está sabendo a nossa história aqui toda, né, a gente já contou, já chorou aqui, né, então a gente acabou aí se conhecendo e está aí fazendo uma horinha de pausa aí. Tomando um cafezinho, né. Cafézinho. O serviço já está feito, só falta entregar o caminhão na empresa, mais nada. Ó, ele é português, viveu no Brasil um tempo, eu queria só falar um negócio com vocês aí, que as pessoas ficam reclamando da situação da carta, né, que o brasileiro vem pra Portugal e tem que tirar de novo, não sei o quê. Ó, não é só com o brasileiro que acontece isso não, tá. Ele é português, foi viver no Brasil, que a esposa dele é brasileira, e ele também teve a mesma dificuldade. Quando troquei a habilitação para a habilitação brasileira, só deram para mim, o, 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 a categoria B. Só, ele tinha mais as categorias? Só, eu regateei, tudo, lá no, lá no Detran, mas não, não deram, não deram mais, nada. Ele tinha as categorias no Detran também não deram, ó, e o pessoal fala, ah, mas Brasil tem que, o Portugal tem que aceitar, porque tem um acordo aí, ó, ao contrário, também não aceitaram, não. Então, achei uma coisa interessante pra falar com vocês aqui, porque muita gente reclama, é, da situação, fala que o Portugal não pode fazer isso, e tal, mas o Brasil fez com o português, né. É mesmo. Ele teve que tirar outra carta lá, porque só deram a B, tipo, o Renner retrocedeu aí sua... É, retrocedeu. Mas não tiraram a minha habilitação portuguesa. Ah, ficou com a... Fiquei com a mesma habilitação portuguesa. Só que com a categoria... Foi a minha sorte, porque quando regressei novamente à Europa, a habilitação brasileira coloquei de lado, está guardada dentro de casa, e o que vigorava era a habilitação portuguesa. Só estava caducada, e eu tive que ir atualizar tudo novamente. Pois é. Tem que tirar tudo de novo em Portugal. É. Nossa, a pessoa tem que tirar tudo de novo. Ficava uma fortuna. Ah, pô. Ui, ui, ui. Não dava. Então vai vendo os perrengues que acontece, tá, gente. Ah, é sempre assim. É por todo lado, assim. Existe sempre. Pobre está sempre tramado. E temos que seguir, né, as leis do país que a gente está a fazer o quê? A gente tem que seguir. Mas, ó, ele agora vai ter que, né, eu acho que ele está conversando aqui, foi bom conhecê-lo. David, a gente, ele é caminhoneiro aqui também, então a gente fica muito satisfeito. Você tem esperada, né, a gente se manifestar ali, que às vezes a gente está parado aqui há muito tempo, como a gente já falou. Então, obrigado por ter esperado aí para a gente conhecer. Um prazer enorme. Quem sabe em alegria, quando eu estava, eu vinha do caminhão até aqui, voltava outra vez ao caminhão e fui no banheiro. E esses dois não levantam nunca desse caminho. E, pá, eu vou ter que ir embora porque eles não levantam. E, pá, é normal. Trabalharam. Tem que descansar. Também era cedíssimo. Ai, eu olhei aqui. Tanto dormi. Eu estava quase para ir embora e vi a luz ligar alto. Até alguém agiu ali dentro, né? Entendo. Não, mas foi ótimo. Foi fantástico. Também. Que bom. Bom que deu sorte. A minha esposa também vai ficar super contente quando eu adoro contar, quando chegar em casa e contar para ela. Nossa. Qual o nome dela? Edilaine. Edilaine. Beijo. Graças a ver aqui em São Paulo, não é ela? Ela é de São Paulo. São Paulo capital. Nasceu ali no barro da... Ahn... Barro da Liberdade, que é o barro japonês, acho eu. Eu não conheço São Paulo. Mas é assim, eu conheci ela, fui em Minas Gerais. É no Triângulo Mineiro, em Uberaba. Foi lá que a gente esteve vivendo durante cinco anos. E bom. Aí ó. Casal misturado. Brasileira com português. Ó, tá aí ó. Também dá certo. Dá certo. E muito certo. A gente tem colega também, um monte de brasileiros aí que tá com português e vice-versa. É que a gente tem monte de amigos que ou eles são brasileiros ou elas são brasileiras. É. E eles portugueses. E a gente conhece muita gente. Sempre dá certo. Sempre. Dá um tchau aí. Beleza pessoal. Tchau. Tchau tchau galera. A gente vai aqui. É isso aí. A gente vai continuar aqui no parque. Pronto galera. Vamos aqui saindo né. O nosso colega que já deu a pausa dele. Aí agora a gente vai tentar. Isso aí que é muito justinho. Então é só pra poder falar aqui que a gente... Tá vendo aqui ó. Aqui tá. É muito ajusta. Não tá dando pra ver aqui ó. Tá vendo. Vou colocar aqui. Quando a gente sair. Vou ajudar a Shiba. Se não sair não. É. A gente volta aí a falar com vocês. Pronto. Agora sim vamos aqui entrar de novo pra outra estrada. Só que a gente tem que dar a volta. Porque nós temos que voltar pro cliente. Mas é assim a situação galera. É. Vou explicar pra vocês. A gente fez aqui 24 horas. Só que a gente nem sabe se a carga tá pronta ou não. Porque nós estamos sem... Sem rede. Sem nada. Sem poder ligar. Sem poder ligar a internet. Porque nós descobrimos que aqui não faz parte muito da União Europeia. Então é cobrado aí. Nós começamos a... Esse rapaz que tava do nosso lado. Que é o espanhol da empresa. Que ele que falou com a gente né. Que não... Que ele recebeu... A internet dele cortou. E... Veio a mensagem que se cobraria... Quanto chega? 6. 6 euros por minuto. 6 euros por minuto. Na internet né. E também a ligação de telefone seria 1,20 por minuto. Então a gente não sabia. Então a gente entrou aqui na Suíça com a internet ligada. A gente fez ligação aí pro nosso amigo Fabiano e tal. Mas... A gente não sabe agora a facada que vai vir no próximo mês. Porque teve um português que chegou também. Falou... Tipo a perguntar né. Pra confirmar. Ele confirmou. Falou que o último colega da empresa que teve aqui. Dele né. Da outra empresa né. Da nossa não. Pagou 400 e poucos euros. Só porque... Né. Usou aqui na Suíça. E esse português né. O David. Que a gente encontrou aqui. Que ele mora aqui. Falou que realmente as coisas aqui é muito cara. Lógico que quem tem internet aqui. Tudo bem. Limitado. Agora a gente que vem de fora. Com internet de fora. Vamos aí louvar uma cacetada né Chiba. Vamos ver né. Quanto é que vai vir a fatura né. É. Que vem muito. Vai vir caro. Vai vir caro. Porque eu e Chiba usando né. O meu e o dele. A gente não sabe porque que vai vir. Ai meu Deus do céu. Aí agora a gente tá indo pro cliente. É. Sem saber se tá certo ou não. Se não vai ter cargo ou não. Enquanto isso. Vocês vão olhando aqui um pouco da Suíça. Então. Quando eu tiver se aproximando lá do. Do cliente. A gente vai. Vai ver. Se tem carga pronta. Se não tem. Tá difícil essa Suíça hein. Então. Quando tiver voltando. A gente vai chegando lá no. No cliente. Ou tiver alguma coisa. Porque a gente vai ter que andar aí. Cinco quilômetros. Pra eu poder voltar né. Depois mais. Vinte. Vinte quilômetros. Pra eu poder chegar de novo no cliente. Então. A gente vai passando pra vocês aí. As coisas. Vamos sair aqui. Pra eu poder fazer o retorno. Então. A gente tem que voltar né. Pra eu poder chegar lá. De novo né. Cara. Ó. Gente. Eu vou. Vou contar aqui. Ontem nós comemos ali no McDonald's. No Burger King né. Fomos lá. Nossa. Deixamos também nossos. Nossos rins lá. Caro pra caramba. Foi mais ou menos. Que os dois menu. Foi um. Colocando em euro. Uns. Cinquenta euros quase. Uns. Cinquenta euros gente. Aqui é um absurdo. Aqui não é pra usar a internet. Aqui nossos telefones. Tá no modo avião. Pra poder né. Não ter o risco de. De. Ligar né. Uma toa aí. Então. É muito caro as coisas aqui. Pode ser o país mais rico. Mais compensação. Meu filho. É pra rico mesmo. Tem que. Controlar a situação. Ai ai. Então. Quem vier aqui pra Suíça. Já sabe hein. Fica aí o recado. Chegando ali na fronteira. Desligar. Desligar. Desligar a internet. Vamos esperar aqui o sinal abrir. Pronto. Sinal aberto. Agora vamos aqui fazer o retorno. Vamos aqui dar um. Contorno ai. Pra poder a gente voltar pra outra estrada. E. A gente já fala com vocês depois. Se a gente vai carregar. Se vai ter cargo ou não. A gente nem sabe né. O nosso colega também foi aí. Na nossa frente. Vamos lá ver se ele carregou também ou não. Porque depois ainda tem que se fazer a doana quando carregar. Então. Bora lá. A gente se filma quando estiver chegando no cliente novamente. Chegando ao local de carga novamente. Outro dia. Cidade de Bushes. Vamos lá ver. Ai. Ui. Como que vai ser hoje. Vamos aqui entrar na. A porteirinha. Vocês já viram aquele dia. E logo a gente fala. A nossa sentença. Ai gente. Finalmente carregou. Demorou né. Nós chegamos aqui. Era por volta de. Doze e pouco. Doze e pouco. Doze e pouco. Era duas horas. Doze e meio. Agora. São. Dezessete e quarenta e três. Carregamos. Agora a gente tá aqui. Parado na rua. Aqui ó. Sai uma. Esse aí. É outro pra encostar ó. Aí nós saímos agora. Vamos só preencher aqui. Esse monte de papel. Porque nós temos que ir agora pra. A doana. Mas. Mas. Que que nós temos. Carregamos o que? Tem que ter chocolate né. Ganhou chocolate. E ganhamos chocolate. Verdade. Olha aqui galera. Ó. Ó. Tá pesada. Ó. Olha aqui. Ó. Quatro. Branco. Ó. Chocolate. Suíço. Chocolate. Bianco. É. É. Aí ganhamos. Três. Alpino. Será que é aqui? Feito aqui nos Alpes. Suíço. Ah. De certeza que foi feito aqui. Cara. Agora. Agora sim hein. Aí esse aqui ó. Esse aqui é tudo meu tá. É. Aqueles color... Aqueles que você não gosta. Dois. Não. É só mesmo. Esse aqui é pra fundir. Ah. É bom. Pra fazer chocolate. É 85%. É 85%. E esse aqui é 85%. Esse aqui eu vou comer sozinha. Porque o Steve não gosta. É verdade. Eu gosto de 75%. 85% eu nunca comi não. Ah. Tem um outro aqui que é diferente ó. Tem esse aqui ó. Uhum. Esse. E mais doisinho aqui ó. Verdade. Então. Agora preparar para ir para a doana. Pra doana. A gente vai aqui preencher os papéis. E a doana na fronteira. Bora. Vamos lá ver se a gente consegue fechar essa doana hoje. É. Vamos só preencher aqui os papéis. Ó. Estamos chegando aqui. Import. Import Sport. Vamos lá ver agora como é que é isso. Tem gente que está indo para lá. Espera aí Patrícia. Deixa eu mudar o CMRs aí. Vou. Vou apagar aqui tá gente. Bom dia pessoal. Por que bom dia? Porque ó. Já está aqui o nosso colega saindo. A gente dormiu aqui na fronteira. Porque. Estava fechado. Deixa eu mostrar aqui o outro lado ali. Aquela casa branca ali. Que foi a. Feito a doana. Pagou os quilômetros. A gente né. Na saída tem que apresentar os quilômetros. Quilômetros. Para poder ser pago né. Automaticamente pelo cartão. Então nós dormimos aqui. Por que? A doana estava fechada. E também. Às oito horas da noite. Também não se pode andar aqui na Suíça. Tá vendo? Dez? Você não tinha falado que era às oito? Não. Oito fecha a fronteira. Ah. Então. Oito fecha a fronteira. Ninguém pode sair. Não. Então. Então vamos lá sair. Ah gente. Finalmente vamos sair dessa Suíça. Vamos aqui passar o controle ó. Os cabines. Deixando aí ó. Suíça para trás. Três dias nesse lugar já gente. Sem comunicação. Sem internet. Sem poder ligar para ninguém. O chefe de tráfego deve estar louco. Tem três dias que a gente não fala nada. Comunica nada. Por ninguém né. Minha mãe também deve estar doida já. Ai ai. Então. Um muito ruim. Um. Eles fizeram. Eles estão né. Nessa regra aí. Que praticamente não faz parte da União Europeia. As comunicações. E a gente fica aqui ó. Não sei nem quanto que vai vir nossa conta aí. No próximo mês. Mas. Não dá isso. O que você quer? Isso daqui. Ó. Esperar aqui para. Passar aqui o negócio. Não demora muito. Aqui é demorado. Nós entramos aqui com 184.680. E vamos sair com 184.874. Foi um pouquinho o quilômetro que nós fizemos aqui. Vamos passar na cancela. Bom. Uma barreira passada. Agora vamos para essa. Você falou que veio aqui Steve? Eu tive que vir aqui também. Onde está esse monte de gente aqui? É. Para carimbar. Carimbar o CMR? Hum? É. Para carimbar. Então. Não. Carimbar o CMR. Não. Carimbar algum papel da aduana aqui. Você parou aqui. Para que? Porque o homem ali mandou. Ah tá. Não vi não. Só estou vendo. Está precisando a fila. Para alguma coisa. Para usar o que? Do SUS. É aqui que você veio nessa casa aí? É aqui que você veio nessa casa aí? Foi nessa. Essa fila aí. Essa aqui? E aqui também. Aí não. Aí a máquina para poder tirar o negócio. Olha lá. Ah tá. Pronto. Agora pode ir. O cara está mandando. Polícia. Vai se ligar aqui. Ai. Nem acredito. França. Nunca. Eu acho que. Fiquei tão feliz de ver. A placa da França. Ou o placa de qualquer outro país. Ai. Agora eu vou poder. Que não seja a Suíça né? Que não seja a Suíça. Muito bem. Muito obrigado a Suíça. Obrigado lá pelos. Pelos. É. Chocolates que vocês. né. Deram ali. Mas. Ficar aqui. Mais tempo. Olha a fila que está lá em cima. Lá para entrar. Tá vendo? Próxima. Aquela lá é a fila para entrar. Para poder tirar o tiqui. Para fazer tudo aquilo que a gente fez. Quando a gente entrou. Lá. Continuou do outro lado. Próxima vez que eu vier aqui. Eu quero que seja assim. Entrar. Carregar. Sair. Tá vendo aí? Olha. Olha a fila que vai para aí ó. Vai entrar. É. Quem lembra aí ó. Dos vídeos anteriores ó. A gente pegou essa fila aí também. Nós pegamos na Alemanha. Na Alemanha. Agora aqui está do lado francês ó. É gente. Então. Finalmente saindo. Da Suíça. Parece que não tem fim. Parece que não tem fim. Nem vou aparecer que minha cara está inchada gente. De tanto dormir. Que foi três dias dormindo né Chico. Porque sem internet. A gente não trouxe HD com nenhum filme. Então o que a gente tinha que fazer? Dormir. Então. Eu estou com o olho assim. Mais inchado que sapo. Dando dormir. Né Chico. É verdade. Ai ai. É que a fila não acaba. Está vendo? É gigante a fila lá. É isso que dá. Tem que fazer a doana. Para entrar em determinado país ó. Quando não tem a doana. Você passa e vai embora. Descarrega e vai à tua vida. Aí quando tem que fazer a doana. Olha o que acontece. Olha só. E a Suíça faz parte da União Europeia né? Não faz? Não. Então. É fila para tudo quanto é lado. De caminhão para poder entrar ó. Então é confusão. Uma confusão. Eu vou retirar meu dinheiro aqui do banco da Suíça. Vai. Você vai também? Eu vou tirar também. Eu tenho lá cinco euros. Cinco euros. Vou tirar meu dinheiro da conta da Suíça. Que é muito transtorno. Olha só. É uma confusão. 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 É uma confusão gigantesca. Então é isso aí. Despede aí da galera. Beleza pessoal. Forte abraço para todo mundo. Agora a gente está saindo aqui. Deu tudo certinho. A gente vai se vendo aí no próximo vídeo. Forte abraço para todo mundo. Com Deus. Beijo no coração. Beijo na mãe. No pai. No tio. Na avô. No cachorro. Mas quem? A felicidade é tanto né? Tô explodindo felicidade isso aí. Eu vou entrar na internet. Vou ver como é que estão as notícias do mundo. Beijo galera. Até o próximo vídeo. Vamos ver qual vai ser a próxima jornada. Qual vai ser a próxima viagem. Beijos para vocês. E vamos embora.